Nossa, minhas vós, sua vó voltou, eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu sou eu Antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo Tem aqui ó, o boneco do Heraldinho galera, sim, o meu boneco Tem também o boneco do Zap, quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo E tô mais feliz ainda galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país Só passei aqui pra dar ação de ser pra vocês e agora fique com o vídeo que tá muito top Eu tô quase ganhando hein Eu tô quase ganhando Tô esperando uma pra bater Eu vou ganhando Não gente, eu parti o primeiro Eu... Eu... Cara, nunca fiz uma zíbia Eu acho que vai ali Todo mundo bateu ao mesmo tempo Porque se a gente tinha comprado o quê? Você já não tinha batido? Eu não... Eu não... Eu não... Eu não sei... Eu não sei o que é o seguinte Eu não sei o que é o quê Quem é você? Eu sou o mago da aleatoriedade Eu apareço quando coisas aleatórias acontecem. Ai, eu tô me lembrando de alguma coisa assim. Mas espera, não era a bruxa da aleatoriedade que aparecia? Por que apareceu você? Não era a bruxa? Ai, a bruxa tá de férias, mano. Tá de férias, tá lá na Maldiva lá, ó. Tá na Maldiva lá, ó. Pegando praia, pegando, queimando a roupa lá. Deixem-me apresentar a vocês o meu poder. Gente, o que é isso? Por que você tá pegando na minha cabeça? O Hinaldo, ele tá esquisito isso daqui. Meu tupete, custei papel enchar. Pega aqui, que eu tô com uma coceirinha boa aqui, ó. Isso aqui, ó. Coisa boa, hein? Trabalho bom. Não deixa cabelo olhoso, não. Não, é bastante frio. Esqueci de uma coisa. Quando eu bater as minhas palmas, a mágica acontecerá. Eita. Não é que funcionou mesmo? Caraca, mano. Cê é louco, mané. Caraca, pai. Consiga esse emprego, mano. Galera, cês tão se sentindo esquisitos? Que voz é essa, Aninha? Minha voz tá normal, Gui. A sua que tá estranha. Eu acho que ele nem tá normal. Eu tô me vendo. Pera, se você tá olhando pra mim, eu tô no corpo do Gui. Meu Deus, que tanto de pelo. Eu tô no corpo da Aninha. Será que eu vou ficar assim pra sempre? Essa bruxa e maldita. Ai, 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 ai. Tô ficando aí com inveja. Ô, vou te falar um negócio com vocês aí, rapidão. É só porque eu esqueci de falar com vocês mesmo. Que esse efeito aí dura só o dia inteiro, tá? Depois acaba e tal. Mas aí vocês fingem que eu já tinha falado isso aí antes de fazer. Porque senão você sabe que a culpa caiu toda pra mim, né? Então, um belo dia a você. Fazer de novo aqui. Um belo dia a você. Eu preciso ir no banheiro agora. É, eu sabia que eu não devia ter comido aquele brigadeiro. Ai, ai. Reinaldo, você tomou banho hoje? Eu saí da academia atrasada e não tomei banho. E esse B.O. agora é seu. Que nojo. Vou tomar um banho. Pera aí. Se eu tô no corpo do Gui, eu posso comer o que eu quiser, sentir gosto e não engordar. Isso tem uma vantagem. Nossa, eu tô no paraíso. Eu nem sei por onde começar. Chiclete. Chocolate. Pirulito. Sinto muito, Guilherme. Mas eu vou ter que comer tudo. Nossa, esse livro ficou tão legal. Reinaldinho. Que que foi, Elinha? Você tá cuidando direito do meu corpo, né? Como assim cuidando bem do seu corpo? Cuidando bem. Já bebeu dois litros de água hoje? Quer skincare? Como assim skincare? Ai, esquece. Pelo menos bebe os dois litros de água. Tudo bem. Eu já tava começando a ficar com sede. Essa é a minha garrafinha. Aqui. Essa é a minha garrafinha. Eu vou reverter o feitiço do macu da aleatoriedade. Ai, meu Deus. Só tem propaganda. Eu não sei. É, acho que a melhor solução pra todos os meus problemas é sempre tirar um coxilhinho. Ah, nada como um coxilhinho. Quero ver se o Guilherme é bom de bola mesmo. Não. Agora eu acerto o travessão. Ele sempre fala que acerta. Vai. Um, dois, três e... Ah, de novo, de novo. Agora vai. Três, dois, um e... Ai, torci meu pé. Acho que machuquei o Guilherme. Hum, problema dele. Pera. O que será que estão fazendo com o meu corpo? Ufa, ela tá só dormindo. Preciso falar com minha mãe agora. Pera, meu celular. Oi, mãe. Tudo bem? Ah, que bom. Mas eu tô com um problema e eu não sei se eu vou conseguir voltar pra casa hoje. Depois te explico. Beijo. Pra passar o tempo, eu vou me distrair com os meus pop-its. Eu posso ficar fazendo isso o dia inteiro. Ih, quebrei a unha da Aninha. Ela vai me matar. Mas eu não tô nem aí. Eu vou continuar brincando. Ih, o pessoal da produção tá me procurando. Melhor eu avisar o que aconteceu, porque eu preciso bater as palmas da ela. O corpo do Naudinho tava precisando de um banho. Agora tá cheirosinho. Agora só tá faltando... Desodorante. Aninha, você viu o Reinaldo? Tô precisando bater as pautas da ela com ele. Pois é, Tiago. É uma longa história. Sou eu. Não, é uma trollagem isso, né? Você tá zoando com a minha cara. Gostaria que fosse, Tiago. Gostaria que fosse. Quais são as pautas que nós vamos bater hoje? Tá. Semana que vem a gente vai gravar aquele vídeo da piscina. Pra ela. São dois. E aí, depois dele, a gente vai fazer um na quadra. Acho que a gente poderia fazer o trampolim também. Trampolim? Eu ainda acho muito estranho bater essas pautas com você no corpo da Aninha. Não tô entendendo nada, mas... Ok, vamos gravar esse. Já sei tocar teclado, violão... E agora eu quero aprender a tocar flauta. Será que o canal consegue? Será que ele tem esse dom? Vamos tentar. Mais difícil do que eu pensava. Mas vai dar certo. Ou não. Aninha, acorda. Eu preciso da sua ajuda. O que você quer, Luísa? Eu não postei nada no Instagram hoje. Bota alguma coisinha lá. Mas eu sou a Aninha. As pessoas vão notar a diferença na voz. Faz um bumerangue. Eu só preciso do meu rosto. Pronto, Luísa. Já postei. Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar. Cadê ele? Cadê ele? Tem um helicóptero ali em cima. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pega ele, hein, Estevão. Pega ele, hein. Vou jogar um drone aqui. Pra eu ver. Cadê esse cara? Eu gosto muito desse jogo. Pena que me estressa. Morri. Quer saber? Não vou jogar mais, não. Quando será que isso acaba, hein? Acabaram meus vídeos. Acho que eu já posso ir pra casa. Cinto de segurança é importante. Que calor. Bem melhor. Eu tô no corpo do Ronaldinho. Não faz sentido eu ir embora. E meu corpo tá com a Luísa. Não vou deixar ele aqui com ela. Não aguento mais isso, gente. Eu também não. Podia acabar logo. Nem me fale. Já deu uma hora desse mago aparecer, hein. Tá bom? Tá bonito? Oh! Olá! Desculpe o meu atraso. Eu estava resolvendo coisas sérias. Na verdade, estava dormindo. Preciso descansar pra poder agir. Agora, vocês voltaram ao normal. Em 3, 2, 1. Nossa! Minhas vozes! Sua vozes voltou! Eu voltei? Voltou, eu só. Eu voltei? Eu sou eu? Ai, graças a Deus. O que vocês fizeram comigo? A gente nada. Esse mago aí. Ô, mago. Nunca mais. Não faz mais isso não, velho. Não vou te pegar. Que grosseria é essa, gente? Ó, vou fazer o seguinte então, hein. Eu vou evadá-lo. Bom mesmo, tá? Não quero ficar assim nunca mais na vida, não. Não tem que deixar ele voltar nunca mais. Nossa senhora. Caramba. É, Renato. O quê? Por que que três unhas minhas estão quebradas? Ha, eu estava brincando de hipótese aí, né? Mas acidente acontece. Ô, Luísa. Que dor é essa que eu estou sentindo no meu pé? É, é, é... Eu tentei jogar a bola. Eu achei que eu no seu corpo pudesse estar certo, mas deu não. E, ô? Tô cheirosinho, hein? Quem que eu com esse banho de desodorante em mim? De nada. De nada. E ainda segui sua dieta. Valeu, Gui. Obrigado. Quer saber de a coisa? Esse dia foi muito louco. Muito doido mesmo. Eu acho que eu preciso é descansar, viu, gente? Nossa, me deu muito sono também. Sei lá. O que fizeram foi isso. Vocês estão aí? Ó, é o seguinte, hein? O vídeo acabou, mas... Se alguma coisa aleatória acontecer, eu vou atrás de você. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri